Deixando Fortaleza rumo a Guaramiranga Meu amigo falou que são três rotas, né, pra chegar em Guaramiranga Mas eu tô seguindo aqui a rota do GPS e ele falou que era melhor, que ia indo pela 020 Tô indo embora e eu vou mostrando aí como é que tá o acesso à cidade Guaramiranga Que eu não conheço, primeira vez que tô indo pra lá Gente, é uma BR isso aqui, eu sabia não, BR 020, eu não conhecia Olha só, seguindo reto também, vai pra onde? Brasília 1.940 quilômetros aqui pra Brasília Diga aí, vamos ver, vou ver se a pincel tá boa Pico do Cabo Gi ou Pico do... Como é o nome daquele pico lá em Tímido, Currais, que eu nunca gravo? É Tororó, como é? Tororó Tororó Tororó, em Currais, não Gente, qual é o nome desse pico aqui? Será que tem uma placa aí, Lajane? Só tem, sabe? Olha, que bonito E a pincel tá boa, viu? Tá com os remédios, mas não tem buraco, não Veja aí, Lajane, que placa que nome aí? Não tem Não tem Alguém do Ceará pra me identificar? Que nome, que pico é esse? Acho que eu andarei pra subir Passando aqui pra uma cidade que eu não sei o nome Mas o GPS mandou a gente entrar na estrada de terra Eu falei, eu não entro nessa estrada Aí eu segui mais reta e pronto Tipo, um quilômetro aí tem essa estrada, entendeu? Mas eu não sei nem onde eu tô Onde nós estamos, né, Lajane? Olha lá, rota turística Como é? Maciço Baturité Ce253 Guaramiranga 36 quilômetros Uh, tamo chegando Já me conquistou pelo acesso, viu? Muito legal o visual A estrada boa Já me conquistou Só o acesso Em Malpô, minha vizinha Vilã Você precisa conhecer Guaramiranga Você precisa conhecer Guaramiranga Meu Deus Eu preciso conhecer E são 200 quilômetros Duas horas, né? De Fortaleza pra cá Muito perto Muito perto mesmo Ai meu Deus Gente, a gente olha assim Parece que não vai ter fim a estrada Olha que da hora Parece que... É, parece que... Como é? Não É Eu falei Certo, gente Sei lá o que eu tô falando Vocês entenderam aí Parece que tem fim Não, parece que tem fim a estrada Parece que a estrada tem fim Gente, aí você vai cair num buraco Minha gente Comecei a subir Eu vi a traseira A primeira curva Eu falei Pronto Vi a traseira do carro agora Rapaz Que da hora Já amei Guaramiranga Olha as curvas Olha as curvas E agora imagina só Na época que tá bem verdinho, né? Isso aqui tudo verde Ai, eu acho que massa Ó, tem até um rebuque Ah não, a casa que tem ali Agora deu, viu? O cabra tá até tirando o cochilo Ali em cima do caminhão Errou Meu Deus Olha a estrada lá embaixo Que massa Dá pra ver ou ainda não O mato cobriu Meu Deus Olha essa curva aí na frente Meu, eu tô pirando Tô feito com uma criança Num parco de dimensão Olha que da hora Gente, como é lindo Porra Caçamba, olha só Olha, e tem o mesmo buraco aqui do lado Ó, esse carro pneu A gente vai passar ali em cima La Dione, olha Meu Deus Só vai dar o nome de La Dione Nesse vídeo La Dione, olha La Dione Gente, olha E o bom É que tá na primavera Então tipo assim Vai tá tudo florido Né, La Dione? Exato Gente, isso aqui é perto de Fortaleza Minha gente Deixa eu cortar Muito lindo Olha isso, gente Início da zona urbana Aqui a gente tá chegando, né? Sim Ai, que lindo Olha as florzinhas Minha gente, olha Ai, que fofo Ai, a florzinha da vida da estrada Olha essa casa, gente Parece coisa de árvore de Natal, né? Que legal Tem também a serra Que eu vou levar vocês Pra curtir Pra conhecer Que é a serra de É o Bajara, né? Serra de Bajara São vários municípios, né? É o serra Mas é bem mais distante De Fortaleza, sabe? Eu já fui lá A ave maria é linda também Tem plantação de flores lá Tem parque com pedalinho Com tiroleio Como é? Bondinho Eu tô simplesmente pirando, né? Olha só Já estamos bem pertinho Que coisa linda Olha Olha só, gente Estamos passando aqui pelo... Agora chegamos, né? Agora a Miranga Olha os prédios históricos Dito que eu acho lindo Comer fofo Gente, a gente tá na contramão? Não Acabem assim Não Porque eu vi placa virada pra mim E tem carro daqui também Nossa Que delícia Ah, imagina se aqui A noite Como deve ser Ótimo Guaramiranga Enfim Conhecendo Ah, o Mercadinho Zé Moreno Olhando assim Até parece que eu conheço, né? Olha aquele amarelo Menina, olha só isso aqui É tudo residencial, é? Parece, né? Estamos a caminho do primeiro hotel Vamos ficar em dois hotéis Aqui em Guaramiranga Os dois são parceiros Pra... Minha gente Passar quatro dias Aqui em Guaramiranga E olha o acesso pro hotel Pro primeiro hotel Que coisa mais linda Continue em frente Mantenha-se à esquerda Na bifurcação E vou finalizar o vídeo De hoje aqui Olha, estamos hospedados Aqui no Vale das Uvens É parceiro Prime Gourmet Gente, olha só Compra duas diárias E ganha uma Se você for cliente Prime Gourmet Lembrando que Assinatura Custa R$200 Assinatura do Prime, né? Mas se usar o código Eu no Nordeste Vocês vão ganhar desconto Esse valor vai pra R$190 Diga aí Você compra o Prime Por R$190 Que é um valor único Você não precisa Estar pagando mensal É um valor único Você compra E tem direito A mais de 220 vals Mais de 220 vals Pra usar aqui Pelo estado do Ceará Inclusive aqui em Guaramiranga Tá? Tem essa opção de hospedagem Tem outra Que eu vou mostrar Ao longo do tempo Que eu vou passar aqui Tá certo? Então já arrocha aquele likezão Se inscreva no canal Pra não perder aí As próximas dicas Aí tem passeio também Que tá no Prime Gourmet Então venha-se embora Minha gente Venha ser Prime Viu? Só baixar o aplicativo Use o código Eu no Nordeste Pra pagar o aplicativo Assinatura, né? R$190 E economizar muito Quanto é que é a diária De um hotel desse? Né? Se você for pagar direto Aí você compra o Prime Economiza Enfim, gente Vocês vão acompanhando aí Porque a gente já economizou Horrores Só aqui no estado do Ceará Isso porque a gente não passou Nem em Fortaleza ainda, né? Tipo, a gente nem usou O Prime em Fortaleza ainda Quando a gente vai começar a usar lá Vai ter duas opções de hotéis Top Que funciona de segunda A segunda, sabe? Jericoacoara Vai ter muita coisa Pra mostrar ainda Então Venha-se embora Ser Prime Com o código Eu no Nordeste E pra entrar No grupo exclusivo No Telegram Pra receber mais conteúdos Exclusivos Aqui do Ceará Pelo Telegram Então vamos embora Meu povo E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau